Olá, jovens padaãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, olha só o que a gente vai fazer hoje. A gente vai montar esse set de Lego Star Wars. Pra quem me conhece aqui do canal, sabe que eu sou um fã de Star Wars, e a minha linda namorada sabe que eu também adoro Lego. E eu nunca tive um Lego desses assim, de montar tanto. Quando eu era pequeno eu tinha aqueles Lego genéricos que a gente montava o que a gente queria. Mas não uma coisa tão legal assim. Então, chega de falação e vamos logo ver a gente montar esse set aqui da casa do Obi-Wan lá em Tatooine. Tchau, tchau! Música 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 E era isso! Esse foi o nosso vídeo montando esse set de Lego da casa do Obi-Wan em Tatooine. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo e ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo como sempre. E eu espero a vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Música